Até o Natal, a Corsã vai realizar a substituição de mil metros de redes no bairro Bom Princípio de Gravataí para melhorar o abastecimento da região. O fornecimento de água poderá ser interrompido nas primeiras horas do dia e no final da tarde no bairro Bom Princípio, em Gravataí, e Beco dos Cunha, em Cachoeirinha, atingindo 5 mil moradores. Durante a tarde, as instabilidades ganharam força e as pancadas de chuva se espalharam pelo Brasil. Em Porto Alegre, por volta das duas horas, rajadas de vento vieram acompanhadas de fortes chuvas e até granizo. 30 sinaleiras ficaram fora de funcionamento. No centro da capital, as janelas de vidro de um prédio comercial foram estilhaçadas pela força dos ventos. Os bombeiros imperditaram a área. Veja nos mapas a previsão para a quinta-feira no Brasil. O avanço de uma massa de ar frio e seco deixa a quinta-feira com tempo aberto entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Já entre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o dia começa com muita nebulosidade, em função das áreas de instabilidade da frente fria que avança do Sul em direção ao Sudeste. Os temporais atingem boa parte do Nordeste, principalmente a Bahia. As temperaturas permanecem altas. A mínima vai ser de 27 graus no Piauí. Já no Centro-Oeste e no Mato Grosso do Sul, a máxima chega aos 38. Previsão de um dia é ensolarado em Porto Alegre. A máxima chega aos 28 graus. O sol aparece entre nuvens em Florianópolis. No Rio e em Salvador, chove ao longo do dia. Sexta, fortes temporais atingem o litoral e o Norte Baiano, com risco de inundações e deslizamentos de encostas. Veja agora as notícias que foram destaque no Brasil. Duas alas do Hospital São Donato, no Paraná, foram invadidas por pulgas. As salas ficaram fechadas por 24 horas para dedetização. As pulgas teriam invadido a área de raio-x e a clínica médica, por causa da intensa movimentação de cães na área externa do hospital. Um homem esfaqueou a mulher na frente dos filhos, em São Paulo, na noite de terça-feira. João Rodrigues, de 45 anos, se irritou ao vê-la saindo da casa de um vizinho. Os filhos do casal foram entregues ao irmão da vítima. Depois do crime, o carroceiro foi beber cerveja em um bar. A mulher está internada no hospital, em estado grave. O governo carioca decidiu ontem à noite que a Cidade de Deus vai ser a primeira comunidade beneficiada pelo programa de justiça comunitária. O projeto pretende promover mutirões de atendimento à comunidade. Entre os serviços estão assistência jurídica e registro de paternidade. Cerca de 20 casas desabaram na tarde de hoje no Jardim Maringá, região da Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Pela manhã, moradores dos imóveis chamaram a Defesa Civil ao notar rachaduras nas casas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros retiraram as famílias das residências. O desabamento teria acontecido no momento em que era realizada uma vistoria nos imóveis. Segundo os bombeiros, não há vítimas. Participe do Ubra Notícias. Denuncie e sugira boas ações. Até amanhã, às 7h10 da noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.